Você já foi a Bahia, nega? Não, então vá E vai ao Rufim, minha amiga Nunca mais quer voltar Muita sorte teve, muita sorte tem Muita sorte terá Você já foi a Bahia, nega? Não, então vá Lá tem Vatapá, não vá Lá tem Caruru, não vá Lá tem Munguzá, não vá Se quiser sambar, não vá Nas sacadas dos sobrados da velha São Salvador Há lembranças de donzelas Do tempo do imperador Tudo, tudo na Bahia Faz a gente querer bem A Bahia tem um jeito Que nenhuma terra tem Você já foi a Bahia, nega? Não, então vá E vai ao Rufim, minha amiga Nunca mais quer voltar Muita sorte teve, muita sorte tem Muita sorte terá Você já foi a Bahia, nega? Não, então vá Lá tem Vatapá, não vá Lá tem Caruru, então vá Lá tem Munguzá, então vá Se quiser sambar, então vá Nas sacadas dos sobrados da velha São Salvador Há lembranças de donzelas Do tempo do imperador Tudo, tudo na Bahia Faz a gente querer bem A Bahia tem um jeito Que nenhuma terra tem Lá tem Vatapá, então vá Lá tem Caruru, então vá Lá tem Munguzá, então vá Se quiser sambar, então vá Você já foi a Bahia, nega? Não, então vá Então vá Tchau, tchau Tchau, tchau